E na sequência desta investigação, importa compreender o que oferecem os bancos suíços a milhares de corruptos em todo o mundo. A investigação ao crédito suíço, tornada pública na noite do passado domingo, veio confirmar o que muitos suspeitavam. A Suíça poderá ser um dos locais preferidos de todo o mundo para a abertura de contas bancárias suspeitas. Mas o que é que faz deste país da Europa Central um possível refúgio financeiro para tantos corruptos? A confidencialidade. O segredo bancário na Suíça, embora tenha diminuído bastante em relação aos países mais desenvolvidos, por pressão dos Estados Unidos, da União Europeia, etc., continua a ser o maior, o ponto mais forte de venda das instituições financeiras suíças em relação, por exemplo, a países em desenvolvimento ou países mais pobres que não têm tanta força para os obrigar a cumprir, ou às vezes são as próprias elites desses países mais pobres que querem garantir que a Suíça mantém a confidencialidade. O funcionamento do sistema financeiro suíço tem também um grande poder na decisão. A solidez da banca no país afasta qualquer probabilidade de um cliente ficar sem o seu dinheiro, como acontece em vários países. Para Susana Coroado, uma conta num banco suíço pode ser sinal de garantia aos olhos das instituições financeiras internacionais. Se alguém abrir de lá uma conta, depois, em outros países, quando se fazem estes questionários sobre de onde é que vem o dinheiro, etc., já dá à pessoa que quer fazer transferências bancárias, por exemplo, para a União Europeia, etc., já tem ali uma garantia de segurança. Portanto, pode ser o maior corrupto deste mundo, mas tem ali uma legitimidade que é dizer, não, eu tenho uma conta na Suíça, portanto, o dinheiro vem de uma conta de um sítio sério e seguro. A proteção dada pelo governo do país aos bancos tem sido alvo de críticas depois de, em 2015, ter entrado em vigor uma lei que passou a impedir os jornalistas de trabalharem com fugas de informação de dados bancários, mesmo quando estes sejam de interesse público. Esta lei deve ter sido aprovada precisamente para proteger o mercado suíço, que é uma fonte de rendimento enorme para o país. É preciso fazer um equilíbrio entre aquilo que é a privacidade dos clientes do banco, a obrigação que o banco tem de proteger esses dados e, por outro lado, a liberdade de imprensa. Para já, ainda não se sabe se será aberta uma investigação por parte do supervisor bancário da Suíça, no sentido de verificar se houve, ou não, falhas no cumprimento das regras de abertura e manutenção das contas.